Música Sejam bem-vindos ao Mestre VX E mais uma vez, eu acompanharei sua aventura aqui E enterraria a Mods of Redemption Pessoal, ó, ó, representando Aqui, ó, Vegeta Minha amiga, é, ó Calvície The Power, vamo lá pessoal Hoje a gente vai enfrentar quem? Omega Prototype Talvez o Golem, talvez o segundo Eu não sei, cara, eu não sei como é que invoca Bicho, eu preciso de um tal de Omega Transmitter Eu tô mal enquadrado aqui na câmera Ó, ó, ó Agora sim, vamo lá Eu preciso de tal do Omega Transmitter Muita gente falou dessa arma aqui, que se eu apertar o botão direito Nela e pegar ela no alto Ela me dá um bônus que atira bem mais rápido Eu poderia ter derretido a plantera com isso Foi mal E se eu errar, olha só Dá aqui, ó, Epic Fail Seu tolo, seu idiota Você dropou sua arma Tá bom Tá bom Bom, vamo falar aqui com o Automaton E aí, meu amigo Que que tu me vende aqui? Ele não me vende o bagulho do protocolo Omega lá Não sei o que E é isso Tem uma nuke ali Lá pra comprar O pessoal falou que é maneiro Mas não vou arriscar não O pessoal é muito troll E eu sei o que é uma nuke Será que eu peguei isso aqui nos últimos episódios? Não Da onde eu consegui ter um tal do Omega Prototype O que é isso, meu? Cadê? Peraí Olho Omega Olho Omega Olho Omega Ó Cadê? Omega Prototype Eu preciso do Omega Ah, não tem Não tem circunflexos Olho Omega Transmitter Como é que eu consigo esse cara? Vamos dar uma olhada E adivinha só, pessoal Quem é que tava vendendo esse item? O nosso aqui, querido amigo Que o Janitor O James O faxineiro aqui, ó Omega Transmitter Tá vendendo Filho da mãe Tá bom, né? Valeu aí pelo Omega Transmitter Obrigado Esse cara dá pra invocar de dia, de noite Como é que é? Ahn Qualquer horário, não A noite Somente a noite Tá, então eu vou comprar poção Né? Obviamente porque se trata de um boss Então eu vou comprar as poções necessárias aqui Né? Só as mais As mais simples, né? Força Vital Ira Ahn Raiva Ahn As poções do próprio Alchemist NPC Porque eu gosto delas Mas não pego todas as poções mais OP não Então eu só pego as mais basicotes mesmo Cadê o Arms Dealer E a Emil? Me vende aqui umas munição de Tombstain Pode ser essa aqui mesmo? De boa Beleza Beleza E vamos lá então Protocolo Omega Invoquei E aí? Que isso? Omega Cleaver Que é um Que isso? Que isso, meu? Dá pra derrotar aquilo ali? Que aquilo ali? Wader Bot Tá Eu tenho que derrotar o bot Eita Dá dano Tá Ele dá muito dano Nossa O dano é alto O dano é pesado Mas eu acho que eu tenho que acertar aquele pequenininho ali primeiro Tá Ele tá acertado o pequenininho primeiro Ó o musicão Ó o musicão Se liga no musicão Joga a arma pra cima Pega E toma Tomara que esse primeiro aqui não seja tão complicado Aparentemente ele só tem essa fase O HP dele Oh não Opa Quase perdi a arma O HP dele não tá indicando outras fases Que isso? Que isso? Que isso? Pera aí Pera aí Que isso? Eu não posso voar? Eu não posso usar espelho? Aí Aí é trollagem Não posso Ele tem limite de arena também Olha só Tem o limite da arena Não posso me curar Na enfermeira Então É meu amigo Dessa vez você foi Pesadão né Tá bom Não tem problema Então vou Vou ser invocado Vou ser obrigado a invocar Um modo sério aqui Vamos lá Beleza Tá ficando de dia Na real Tô percebendo Toma aí Olha a música É um musicão Devil May Cry Meu amigo Eita bicho Misturado com Final Fantasy Ó Lá vem Eeeh Golpes de espada E o itemzinho lá Do sacerdote Salvando vidas Até agora Beleza Opa Beleza Por enquanto Tá tudo tranquilo Na verdade Eu poderia Usar bem melhor A outra espada Eu acho que o dano O dano da espada Não O dano da pistolinha Tá melhor Nossa Nossa Quando pega isso aqui Dá um dano legal Quando pega isso aqui Quando pega isso aqui Dá um dano bem legal Ó O problema Tá Beleza Ó Cara Aquele robozinho Piquinho Tá segurando Bate um espadão Que é tipo Cinco vezes maior que ele Tá bem Cara O problema é que isso aqui Ele tem uma parábola Esquisita Cara Espadinha Nossa O item do sacerdote É muito Bom É roubadíssimo Tá Vou usar aqui a pistola Vai Beleza Curar aqui minha vida Beleza Eu não sei se Que acertasse Espada Ou ele Cara Você vê que Ó Ambos tem barras De vida separadas Espero que ele não Vai embora Quando fica de dia Tem a espada Beleza Eu poderia estar fazendo Uma armadura de Shuromites Também Ia me ajudar Legal Eu tô com essa armadura De Halo Ed Até agora Armadura de Cogumelito Ia me ajudar Muito Mas beleza Sem problema Sem Não tem problema Para de matar Meus amigos Cara Qual é meu Tá de sacanagem Tá de sacanagem Meu Vamos lá Deixa eu só pensar 10 segundos Aqui que eu tomava Poção Hum 6 segundos Qualquer hitzinho Aqui é caixão Para mim Mas não vai ser Hoje né Não vai ser Hoje Pelo menos Não vai ser Por enquanto né Tá Deixa eu Aí Vamos tentar usar aqui Vou acertar essa espada Vamos ver qual é que é A espada que tá me dando mais dano O problema é Se eu ativar Uma segunda forma do boss Quando eu Quando eu destruir a espada Qual é que fica Ah Para de Olha isso cara Gira 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 É ele não vai embora Quando fica de dia Pelo menos isso Mas eu morri Eu definitivamente preciso De uma arma melhor Ai 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 Eu já sei uma arma Perfeita Para explodir esse boss Só que é vanila né Cara Só que é vanila Cara Vou atrás dela Vamos lá Vamos atrás da arma Então A arma que eu vou atrás Então é o Snowman Cannon Isso aqui é vanila Cara Pô Mó sem graça Mas vai ser o jeito né Vai ser o jeito né E atrás de arma vanila Bom Pelo menos a Operator Tá viva né O que é ótimo Porque ela me vende Ectoplasma E eu vou precisar Disso aqui Para fazer o presente Dos malcriados E farmar Itens né Vamos lá Deixa eu só fazer aqui Cadê Presente dos malcriados O que mais eu preciso O que mais eu preciso Para fazer É só Esse aqui Beleza Não tenho nenhuma arma De destruição em massa E esse é um problema Somente o meu Flak Cannon Aqui é a melhor arma Que eu tenho Vamos dormir E ver o que acontece Vamos lá pessoal Ficou de noite Eu vou tomar uns buffs Deixa eu pegar Uma poção de batalha Cadê Battle Potion Não consigo craftar alguma Não tenho nada Para craftar Vai sem poção de batalha Mesmo Vai Vamos ver Você quer atravessar Bicho Não Vou ter que usar o Flak Cannon Mesmo Pior que sem poção de batalha Vai ser um saco né Meu Me vende rapidinho Uma poção de batalha Filhos da mãe É Vai ter que ser na mão Vamos lá então Aí Chegou o primeiro boss Vamos derreter então Esse boss É Não está Aquele derretimento Que eu gostaria De bola Aquele derretimento Formidável né Mas Já está Está mais ou menos Não Quase o Gush Me matou né É Não está aquele derretimento Que eu gosto De boss né Mas Pelo menos Está arrancando um dano legal Pelo menos Um dano ok né Opa Valeu aí O itemzinho me salvando Cara Se eu tivesse Uma poção de batalha Isso aqui Já teria Já teria matado um monte deles Porque eu só ia atacar o Flak Cannon aqui E explodir bicho infinito né Valeu aí Pela Pela vida Agora só Ficar aqui de buenas né Matando um monstro infinito E chegou aí O nosso amiguinho Santank E aí meu Cadê Vamos lá Santank Ou Santa Claus Olha o presentinho Deixa eu só Opa Deixa eu só Voltar a base aqui Rapidinho Para me curar Não 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 uso Sai 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 A sério Olha Tomei um tiro Um tirinho Um Olha a vida que foi Cadê o Papai Noel Cadê o Papai Noel Foi embora É O Santank aí Foi Foi de base Foi embora Eu não sabia que bosses Iam embora nesse evento Mas beleza Apareceu outro Papai Noel Eu poderia ativar a barra de A quantidade de vida deles Mas acho que nessa versão Não tem É só na versão 1.4 É a nova versão A Labor of Love Né Essa aqui ainda não tinha Como ver o número Do HP dos bosses Mas olha lá Ele tem 200 mil de vida É isso? Ou 29 mil 29 mil Ah tá Pô 200 mil de vida Eu ia ficar triste Né A vida do Pô Mais vida que tipo Super hiper mega bosses Para de atirar Obrigado Agora eu posso te atirar Beleza Tá Míssel pra caramba Tem que ser Eu tenho toda uma manha aqui Pra bater no Papai Noel E todo um esquema esquemoso Do Pantano Pantanoso Agora eu ataco ele Tá Deixa eu me curar ali Não Não vou me curar Né Porque a bala dele foi mais rápida Mas é isso Se ele me dropar só a Cheyngan Eu já ia ficar muito feliz Cara Preciso mais de nada Só a Cheyngan mesmo Tá bom Acho que ele também Dropa o Elfmatter Né Ou é a Ou é a Frost Queen Que dropa Mas qualquer um dos dois Cara Já estaria bem feliz O Elfmatter Nem tanto Talvez o Elfmatter Seria bom pra Farmar o próprio evento Né É verdade O Elfmatter É ótimo pra farmar Isso aqui Tá Vem cá meu Não Flecha não Sai fora bichos Eu quero O Papai Noel Belves ali Beleza Beleza Toma vida Desvia dos tiros todos Like a boss Vamo ver Falta só mais um Bem carregado Cadê Beleza Foi e dropou nada Obrigado Paciência E lá se foi Minha primeira Frost Moon Não consegui nada De bom A não ser Essa espadinha Aqui Que eu acho Que ela é boa Até Deixa eu ver Cada um dando legal É Talvez Mas nada do que eu queria Vou ter que farmar Outra Frost Moon Só que dessa vez Eu vou usar a poção A poção bolada Lá de Resistência Olha Tem isso aqui também O que é esse item aqui Defensor do príncipe Ó Será que dá dano Isso aqui Legal Será que se eu ficar Spamando isso aqui É bom Tomara Mas enfim Vamo dar uma olhadinha Lá Vamos farmar outra Frost Moon Ó Tem até uma arma aqui Ah magia Porcaria Vamo lá Ó a diferença agora Que a gente vai nas waves Olha aqui ó Ó a diferença agora Wave 6 E vamo que vamo E vamo que vamo Já cheguei na wave Que eu tava E vou morrer Mas olha a velocidade Cara Agora Dá pra desenrolar Bem melhor Aqui o evento E beleza Rainha de gelo Tudo que eu mais queria Rainha de gelo Tomara que ela drop logo Bem rápido Seria ótimo Vamo ver aqui Rainha de gelo Eu acho ela mais tranquila Do que o papai noel Cara Porque Ela não dá um trilhão De ataques Igual o papai noel Olha só E Ela tem essa forma aí Que ela fica girando Ela fica bem paradinha É ótimo de dar dano Nela Cadê ó Ó Fica bem paradinha Fica paradinha Vai Isso Exatamente assim ó Assim é ótimo Ó Dá pra dar bastante Dano nela Ó Já foi metade Da vida dela Bem rapidinho O problema é quando Vem várias né Ah Fiquei congelado Legal Tô sem poção de gelo Não tô com poção de Poção de calor Sei lá porque eu fiquei congelado Acho que ela não evita Congelamento né Beleza Vamo ver Cara Esses itens aqui Que evita Dando de projétil É Lindo né Cara Evitar projétil No terrário É maravilhoso Olha só Dá pra dar bonk No projétil Cara Isso aqui é Quem inventou esse item De dar bonk No projétil É um cara Maravilhoso né The True Sigma Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Opa Ah Ela tava paradinha Eu não vi 24 segundos Que eu vou tomar poção Legal Não tem problema Ah Tem problema sim Ela vai recuperar Muita vida Acho que ela vai Recuperar até aqui De vida É Tem problema sim Os bosses Da Frost Moon Recuperam muita vida Ó Quer ver Ela vai recuperar Bastante vida Não Não recuperou Ow Retiraram isso Opa Retiraram esse negócio Do boss Da Frost Moon Recuperar a vida Quando a gente morre Aí sim Morreu E dropou Nada Viva É pessoal Fiquei um tempo Farmando Frost Moon Tá Não consegui O Snowman Cannon Infelizmente Infelizmente Mas Bem Eu vou Eu consegui pelo menos Uma metralhadora giratória Já vai ajudar bastante Não é o que eu queria Mas já vai servir E eu tô em outro dia Gravando inclusive Eu vou até ver se tá gravando O meu som Só tenho outro dia gravando Porque eu fiquei um pouquinho sem tempo naquele dia Pra ficar farmando e tudo E aí eu tô farmando com essa arma aqui Que é a lança granadas que dropa da plantera Pô dropou 48 E pior que o desgramado Tá com todo meu dinheiro Eu preciso daquele dinheiro Cara Ele já vai ter Se spawnado Filho da mãe Cara Ele levou toda a minha grana Tá bom né O outro dinheiro eu tenho 34 gold só E os NPCs todos mortos Eu tenho que esperar os NPCs Renascerem Mas bom Metralhadora giratória né Eu vou fazer munição de De clorophyte Vai ser bom né Cadê Deixa eu guardar isso aqui Isso aqui Deixa eu ver se eu tenho Cloro Tem Tem bastante Então eu vou fazer aqui Clorophyte Bastante barra Eu vou fazer munição De clorophyte Só preciso de Bola de mosquete normal E pra isso O NPCs Ele tá vivo sim Então nice Fazer clorophyte mesmo Porque eu acho que vai ser A munição mais efetiva Contra o O ômega né Deixa eu pegar aqui Bastante Das bolas de mosquete Normal Aí tá bom 3600 Tá ótimo Transformar tudo isso aqui Em clorophyte Se eu pegar 4000 e Tanto Ela fica infinita né O que poderia ser bom também Cadê Opa Clorophyte Aqui ó Ih caramba A receita foi Foi nerfada Fazia mais Eu acho hein Mas tá bom Vamos então Aguardar os NPCs Renascerem Vou dar uma farmadinha Em grana E é isso aí pessoal Vamos lá Beleza pessoal Ficou de noite E eu tô sem Buffs né Legal A NPC Ela não Renasceu Cara O que me deixa Preocupado Deixa eu ver se tem alguma Poção aqui É Talvez tenha materiais Para fazer poção Não Não tenho materiais Para fazer poção Porque não tenho Garrafa né Exatamente Tem que fazer então Garrafa Fazer algumas 69 garrafas Faltar sunshine E dopamina né E vou lá com o goblin Dar uma reforjadinha Na minha Shine gun Que eu acho que vai ser Uma arma boa Para usar contra o Onde é que tá o goblin Ela tá ali Vai ser uma arma boa Para utilizar contra Esse ômega aqui né Vamos lá Cadê Shine gun Tinha uma Rápida é boa Divina também é boa Mas superior não Rápida ou Ou É Surreal Será não Tem que ser rápida Divina Divina não tem velocidade Cara Tem que ser alguma coisa Com velocidade Demonia que é só dano né Dano e crítico Sério Não vai vir nada Nada Tipo Rápido Acelerado Tá vai acelerado Vai Vai acelerado Queria mesmo Era surreal Mas tudo bom Que é Velocity Velocidade né No caso aí A velocidade do disparo É a velocidade da arma mesmo Vamos lá então Ver qual é que é agora O problema é que essa Shine gun Faz muito barulho né Vou fazer um negócio Aqui pessoal Vou colocar o som do jogo Em 50 Deixa agora Ficar melhor né Pra assistir Porque a shine gun É muito barulhenta Por isso que eu evito usar Esse tipo de metralhadora Nas séries Cara Porque é Uma barulhinha absurda Ó Mas o DPS Tá interessante né Qual é o DPS dela Comparado a isso aqui Ó Isso aqui com o buff Não dá o mesmo DPS Que a shine gun Nossa Shine gun Shine gun god né E o DPS disso aqui Bom É que isso aqui É bem quebrado né Ó Quer ver ó Olha lá Dá um K de DPS Dá mas a shine gun Acho que é melhor Tá vamos lá de shine gun agora Vem cá ômega Vem cá meu amigo Cadê o projétil Ah Eu esqueci Eu queria dar bom aqui nele Mas não deu certo Porque esse aqui me corta voo É ó Cortou meu tempo de voo Tá o cara tá batendo Meus amigos Legal né meu amigo Só sabe bater nos amigos Dos outros né Beleza Não Tá tranquilo Tá tranquilo meu amigo Tá tranquilo Espadão desgraçado Vem Pior que ele Pra acabar uma vida boa Isso aqui Toma de volta Pra tu Teu projétil Opa Ó Tô bem concentrado aqui Pessoal Porque É uma batalhinha Interessante Cara Tá beleza Ele vai vir Erro Opa Tá beleza Deu pra dar bom Aqui no projétil Beleza E tem arena limitada Não posso me furar Lá com a porta Com a enfermeira Pior que tinha coisas boas Na dungeon Também pra eu pegar Tipo a Shotgun Tática Por exemplo É ótima Contra ele Seria ótima Outro meteoro Caindo Beleza Eu acho que a Shotgun Tática Seria uma das melhores Armas aqui Conta do alto DPS E tudo Usado com munição De clorofite Ia dar ótimo Beleza Cadê Qual a próxima fase dele Vamos ver que ele vai fazer De golpes novos Meu amigo Vambora Mas cada um Deixa Tá de sacanagem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá meu amigo Eu quero literalmente Te deitar na porrada Vem cá Opa Cara Esse item é muito bom Cara Parece aquela Acumulado Alchemist NPC antigo Que reflete projéteis Imagina usar isso aqui Vai refletir o laser Do Moon Lord Cara Seria ótimo Vamos lá Ó Cai Opa Ó lá Dá pra refletir tudo Cara Quase morrendo a espada Ó Tem muita vida Cara Que isso Meu Ó Ativou o cérebro Da confusão Nice Será que aquilo ali Dava hit kill Vamos lá A espadinha Quase De base Vamos lá A espadinha Pode de comes e bebes Vai Vamos A espadinha Onde tá com esse aqui Vamos cá Vem cá Vem cá A espadinha Vem cá A espadinha Cadê ela O problema é que é muito ruim de acertar esse aqui Mas é que ele dá tanto dano Ó Ah Aquele cara Ele Ow Tá Tá não é É que o cérebro da confusão me salvou de novo Cara Beleza Morreu Morreu Vamos lá Acho que agora é a hora do cara Ná Ná o que? É isso? Let's go Omega cleaver relíquia Foi? Foi ou não foi? Foi Olha só Ih Parece que alguém aí tá Tá coletando resultados É interessante E olha só Venha depois Eu tenho outra máquina para testar Pode demorar um pouco E é isso aí Beleza Então tá Terminal Blade Ah tá É um patch E aí É um guerreirinho Cara Parece o Terriermon Com uma espada E a Traster Box Que veio Broken Blade Isso que é uma espada mesmo? Deixa eu ver Colocar no lugar Desse cara aqui Tem visual? Não O que acontece? Acertar inimigos com ataque físico Melee Tem a chance de sumonar Um fantasma Cortador Acima das cabeças deles E dá 10% de aumento de dano Melee físico Hum é O que esse bicho Dropa Mais né Deixa eu ver First Omega Prototype Onde é que aparece? Aqui Spoilers de coleção Dropa Cleaver Remote Ok 1 de dano Music Box Cabeça da Samus Então tá E Zero Mita Não vi essa Zero Mita Onde é? Aqui ó Zero Mita Corrompida O louco Dá pra fazer armas Ataque físico Olha só Espadão Armas Olha só São armas que usam cargas Exatamente Armas que usam cargas Essa aqui já não usa carga Pô Interessante hein pessoal Dá pra farmar mais desses bichos aí E conseguir esses Ó Caramba 340 segundos Não tem um ataque físico Caraca Blast Battery Interessante pessoal Mas então é isso aí Então pessoal Nossa Esse episódio aqui demorou mais Do que eu gostaria Pra gravar No próximo episódio Então é o Golem E o segundo protocolo Omega E é isso aí Muito obrigado todos de coração Por terem assistido o vídeo aqui E nos vemos no próximo vídeo pessoal Valeu Falou O Goblin Agora meu